Senhoras e senhores, boa noite. Faremos agora a primeira chamada para o registro da presença dos formandos e formandas do curso de História e do curso de Letras. Curso de História. Ana Carolina de Jesus Teixeira. Presente. Ana Paula Moreira Pinto de Oliveira. Presente. Dama Tacaroline Monteiro Gundim Alves. Presente. Denner Romário Gomes Ferreira Chaves. Presente. Felipe Inácio Fontes. Presente. Gabriela Oliveira da Silva. Presente. Igor Bandeira da Silva. Presente. Isabel Cristina Medeiros Borges. Presente. Lorena Cristina Gonçalves Carniello. Presente. Maria Eduarda Ribeiro Nobre. Presente. Presente. Maximiliano Rusti Paulino Corrêa. Presente. Milena Gabriele da Costa. Presente. Natália Júlia Lima. Presente. Pedro Henrique Hilário Ribeiro. Presente. Taís Aparecida Batista dos Santos. Presente. Lorena Cristina Gonçalves Carniello. Presente. Curso de Letras. Alica Nascimento dos Santos. Presente. Bruna Luísa Lima Rodrigues. Presente. Heloísa Terezinha Teles Curado. Presente. Éric Samuel Silva Thomas. Presente. Gabriela Moraes de Oliveira. Presente. Giovana Mendes dos Santos. Presente. Guilherme Nogueira Taíndes. Presente. Heloísa Rodrigues Silva. Presente. Ingrid Vieira Rocha. Presente. Karine Araújo dos Santos Paula. Presente. Larissa Gabriela Santana Venceslau. Presente. Leide Jane Vieira Chaves de Souza. Presente. Lilian Moussa. Presente. Maíra Amanda Rodrigues Guimarães. Presente. Maria Clara da Costa Baldez. Presente. Nara Mareza Paiva Cavalcante. Presente. Poliane Maciel Bortolotti. Presente. Rodrigo de Souza Silva. Presente. Bruna Luísa Lima Rodrigues. Presente. Passamos a palavra para a servidora da UEG, Glória Marreto, a fim de orientar a todos sobre a colação de grau online. Boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Vamos repassar algumas instruções para o bom andamento da nossa cerimônia. Por gentileza, todos os presentes devem deixar a câmera ligada do início ao fim da cerimônia e desabilitar o microfone. Os microfones deverão ser ligados somente no momento de fala. Ao ser anunciado, solicitamos que o membro da mesa diretiva ligue o microfone e cumprimente a todos com boa noite. Após essa saudação, solicitamos que desligue o microfone. No momento do juramento, apenas o juramentista do curso mencionado liga o microfone e cumprimenta a todos com boa noite. Liga o microfone e após, desculpa, e após a leitura, os demais alunos do curso mencionado ligam o microfone para jurar dizendo, assim prometo. Fala que deverá ser enviada também pelo chat. Solicitamos que, durante a cerimônia, os presentes utilizem o chat apenas para o registro de presença e do assim prometo relativo ao juramento. Lembramos que essa cerimônia está sendo gravada e todas as manifestações ficarão registradas, sejam elas no microfone, câmera ou texto no chat. Obrigada. Neste momento, daremos início à cerimônia de colação de grau ordinária online dos cursos de História e Letras do ano de 2020 da Universidade Estadual de Goiás, Campo Central, Unidade Universitária de Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Lembramos que este é um ato oficial, portanto, pedimos que não sejam feitas interferências. Estão presentes nessa cerimônia. Coordenador da Unidade Universitária de Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas, professor Everton de Freitas Inácio. Nessa solenidade, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Walter Gomes Campos. Boa noite a todos e boa noite a todas. Coordenadora setorial do curso de História, professora Júlia Bueno de Moraes Silva. Boa noite a todos e boa noite a todas. Coordenador setorial do curso de Letras, professor Francisco Edilson de Souza. Boa noite a todos e boa noite a todas. Homenageada quem presta nome à turma de História, professora Poliene Soares do Santos Bicalho. Boa noite a todos e boa noite a todas. Homenageada quem presta nome à turma de Letras, professora Virginia Paiva Bueno Sacai. Boa noite a todos e a todas. Para realizar a abertura dessa sessão solene, convidamos o coordenador da Unidade Universitária de Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas, professor Everton de Freitas Inácio. Boa noite. Estando os presentes aqui reunidos em uma assembleia universitária, de forma online, eu, Everton de Freitas Inácio, representante do reitor da UEG, professor Walter Gomes Campos, declaro abertos os trabalhos desta sessão, solene de colação de grau dos concluintes dos cursos de História e Letras da UEG, Campo Central, Unidade Universitária de Anápolis, de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Neste momento, convidamos todos os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?